É uma grande satisfação voltar à Alemanha, país onde construí laços de amizade e respeito ao longo de toda a minha trajetória sindical e política desde 1975. Venho a Berlim, diretamente da COP28 em Dubai, para presidir ao lado do meu amigo Olavo Schultz a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto início. Este mecanismo de consultas não se realizava desde 2015. Adotamos a parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Vamos reforçar a robusta cooperação na área ambiental, que inclui o Fundo Amazônia e muitos outros projetos. Queremos atuar juntos na promoção da industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Este ano, reduzimos o desmatamento na Amazônia em quase 50%. Conversamos também sobre as ameaças à democracia e o Estado de Direito. Concordamos em atuar juntos no enfrentamento às forças antidemocráticas, que atuam de forma coordenada internacionalmente e fomentam o extremismo. Este é o espírito da declaração conjunta sobre integridade da informação e combate à desinformação.